Hoje eu farei um box desse bead box, que também chegou atrasado. Esse bead box é do mês de maio. Eu vou abrir. É do mês de maio. Aqui é a bead bag. Vou deixar aqui do lado. Ela vem constando tudo que tem dentro, na parte de trás. Eu vou abrir um a um e vou mostrar para vocês. E aqui é o que veio dentro do bead box, que é esse aqui, certo? Eu vou abrir um a um. Vamos começar pela bead bag. Aqui vem constando todas as beads que vêm dentro, ok? Então, eu vou abrir e vou apresentar a vocês todo o material que está aqui dentro. Aqui eu tenho as de quatro milímetros e as de três milímetros. Vamos começar pela de três milímetros. Essa é a bege, lustrada. Ela é muito bonita. Ela não é a cor pura. Não sei se dá para vocês verem. Ela é toda lustrada. Essa cor é linda. Olha que bonita. Ela é bem, como eu vou dizer, ela é bem única. Essa é a azul zircônia. Essa é opaca. Olha aqui, bonita. E essa é a raspberry. É a cor de tutti-frutti, que chamamos em português. E essas são as de quatro milímetros. São beads da Czech Republic. Essa é a lime green. É uma excelente qualidade. Essa é a turquoise com bronze. Olha que bonita. Essa é cristal. A metade cristal. Acho que dá para vocês verem. E a outra metade é a silver. Ela é misturada por o cristal e prata. O brilho é excelente. E essa é a beige lustre. Que combina com essa de três milímetros. Essa vai muito bem com essas aqui. E essas três, olha, as cores são maravilhosas. E aqui vem tudo muito bem detalhado. Todas as cores. Como eu disse, eu recebi atrasada. Essa é do mês de maio. Nós estamos em julho. Por causa da pandemia. Então, está atrasando muito. Ok? E agora, eu vou abrir para vocês o bead box. Então, aqui são as de três milímetros. E aqui, as de quatro. Cores belíssimas. E aqui, eu vou abrir o bead box. Vou colocar ao lado e vou separar para vocês. Isso tudo é o que veio no box. Isso é tudo que veio dentro do box. E eu vou abrir um a um para vocês. Vejam que ela vem muito bem embalada. Vem todas em saco plástico. Então, não tem perigo de danificar. Então, eu vou abrir um a um e mostrar para vocês todo o conteúdo. Aqui tem uma cartinha escrita. E aqui, toda a descrição dos materiais. E de bônus, recebemos essa bead and wire. É um metal, um metal bem fino. Para que possamos passar as beads. Ele é bem fininho. Esse é o que veio aqui. Aqui temos... Essas pedras. Olha que bonita. Essa aqui já vem pronta. É só colocar no braço. E colocar no fecho. Essa também é da Czech Republic. Aqui temos... Também da Czech Republic. Ela é lavada com ácido. E é uma cor... É uma peça que dura muito. É da Czech Republic. Com certeza, não vamos ter problema algum. Aqui temos... 4x6. A Rondelle. Olha que bonita. É uma cor linda, linda, linda. É uma cor travestina. Aqui temos pérola de 2 milímetros. Olha que cor bonita. Então, isso que colocamos aqui. Aqui temos... 2,5 por 4. Também é a Rondelle. Também da Czech Republic. Essa é a hematite. 2,5 por 4. E essa pérola... Rainbow White. Veja, ela é fruta cor. Mas é muito, muito bem delicada. Aqui temos... Ops. A pérola de 6 milímetros. Também é Rainbow. Velvet Rainbow. Qualidade excelente. Muito boa mesmo. E aqui temos... Esses Drops. É chinês. Mas também é de boa qualidade. Você pode ver que ele é todo... Trabalhado. É de muita, muita boa qualidade. Aqui temos... Duas florzinhas. É vermelha com cobre. Muito bonita. O furinho está aqui. Aqui está o furinho. E ele é plástico, mas parece cristal. Muito bonito. Aqui está o furinho. E ele é plástico, mas parece cristal. Muito bonito. Aqui temos... Aqui temos... Duas estrelas. Ela tem um furo bem grande, dá pra passar a corda. Veio duas estrelas. Aqui veio um retângulo. Que também dá pra ser trabalhado com cristal. Aqui dá pra ser trabalhado com cristal. Ou com a própria bead. Uma qualidade muito boa. Aqui, esse... É bem... Parece um bambu, né? E parece um bambu. Então... Dá também pra fazer... Ops. Sorry. Dá pra fazer como um fecho. Usar o botão como fecho. Colocamos um pequeno cristal. Tá caindo todo o tempo. A cor, essa aqui... É... Opa, aumenta. Eu não havia reparado. Aqui temos alguns spacers. Para dar o espaço entre uma bead e outra. Esse também. Aqui temos... Olha que bonita. Tem de todas as cores. Aqui tá o furinho. Nessa parte. Acho que dá pra vocês verem. Dá pra fazer um belo pingente. É feita de resina. Muito bonita. Esse é... A cor é... Cor de coral. Um coral pink. Muito bonito. O que mais temos? Esse é o Sweetly Button. E... A estrela também, já falei. Isso é o que veio no bead box do mês de maio. Como eu já disse, eu recebi atrasado. Essa pérola é muito, muito delicada. Gostei muito. Essa e essa. Gostei muito. Ok. E isso é o que veio no bead box agora no mês de junho. Aqui tem o e-mail. Que vocês podem checar na página. E ele vem tudo, tudo bem escrito. Eu demoro um pouco pra receber porque eu estou quase no polo norte, né? Mas vale a pena. Cheque na página. E vocês pagam e vocês recebem mensalmente o box. Ou então, a bead bag. Ok? Então, isso é tudo que recebemos esse mês. Eu creio que eu vou receber mais porque ainda está atrasado. Então, aqui está tudo que veio no dólar bead box e dólar bead bag. Espero que vocês tenham apreciado.